Salve, salve galera, salve, salve molecada, voltamos trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma atualização pra ETS 2 1.41 e hoje estamos falando do mapa Norte Brasil 5.5 do Reinaldo de Souza. Pessoal, hoje nós vamos mostrar passo a passo, então fica no vídeo, desde a extração até você criar o perfil do zero, então fica se você tem dúvida, fica se você não conseguiu, tentou, já não conseguiu, fica se você tá chegando agora e nunca fez esse procedimento. Mas antes de mais nada, quero já convidar você que tá chegando agora, que tá chegando aqui nesse vídeo agora, não é inscrito no canal, já se inscreve com a gente, vem fazer parte da nossa família e claro, também participar do nosso sorteio, tá? Então tem o link aí que eu vou estar deixando no descritivo e também fixado no primeiro comentário pra você assistir e saber como participa. E você que já é inscrito, ainda não está no sorteio, também corre lá, assiste o vídeo e participa. Tamo junto, gente. Então, olha lá, vamos lá, o mapa Norte Brasil foi atualizado pra 1.41, então aqui, pessoal, quando você for no link que eu deixar pra vocês, você vai clicar no link, vai lá no canal do Reinaldo e vai fazer o download. Quando você fizer o download, você vai ter esse arquivo, mapa Norte Brasil 5.5 by Reinaldo de Souza. Você precisa ter aí um WinRAR instalado no seu computador, atualizado ou um zip set. Aí o que você faz, pessoal? Você já coloca ele no seu gerente de mod, ou faz a extração em outro lugar e traz o arquivo que foi extraído pro gerente de mod. Então, eu vou extrair aqui. Eu já estou aqui na minha pasta mod. Quando você fizer essa extração, ó, eu já estou na pasta mod, vai sair dois arquivos. Esse daqui eu vou excluir, não há mais necessidade esse arquivo WinRAR, não preciso mais. Você vai ter esse arquivo aqui, pessoal, que traz todas as informações do mapa, a quantidade de cidades, quais são as 18 cidades extras, 84 rodoviárias e assim por diante, todas as informações. Então, se você, antes de mais nada, quiser saber todas as informações, temos aqui todas as informações, basta você ler. Beleza, gente? Então, pronto. Aí também eu não preciso mais deste arquivo. Ficou um arquivo Norte Brasil, mas ele continua zipado. Aí que está o segredo. Ele é um arquivo zip. Muitas vezes eu até explico, pessoal, arquivo zip inRAR você não se extraia, mas tem alguns que extraem. Desde que ele não tenha aqui, nem esse aqui. Ele está aqui, ó, SCS. Então, esse é o que você vai, que vai, o que sobra da extração e vai pôr na sua pasta mod, que nem eu já coloquei. Feito isso, já era, pessoal. Vamos agora lá para o jogo. Estamos aqui no jogo. Vamos embora criar esse perfil juntos. Aí você vai vir aqui, né? Claro, eu já tenho o meu criado, vocês estão vendo aqui, né? Então, vocês vão vir aqui no seu perfil. Você vai vir em novo perfil. Né, pessoal? Bem tranquilo. Aí você vem aqui. Eu tenho alguns mods aqui que vocês vão ver, que são da Office de Steam. Como eu disse, eu não adicionei nenhum mod, mas eu também não ativo. Outra dica. Clica aqui, ativei o mapa, só o mapa. Confirma a sua mudança, mais nada. Né, após isso, você vai vir aqui e vai nomear o seu mapa, né? Aí você vai nomear e eu vou pôr... Eu vou pôr M ponto... Ou melhor, eu vou pôr assim. Vou pôr... Opa, Claudião. Ei, Zaira. M ponto... Só pra me diferenciar do outro, né? Morte. Vou selecionar o meu motorista, que é preciso. Vou selecionar o meu caminhão e vou selecionar o meu louco. Qual que é o... Aqui você precisa pôr o nome da empresa, né, gente? Então, pôr aqui CG. E aqui, pessoal, outro segredo. Modo do mapa. Da Europa. Setinha. Clica. Norte do Brasil. Viu? Só isso. Clicou em criar. Aí vamos pular aqui, que não é necessário. É claro, você vai fazer suas configurações conforme se você tem teclado, mouse e volante. É diferente, né? Vamos pros carregamentos. Então, pessoal, é bem simples, bem prático. Decidi fazer desde o início pra poder ajudar vocês. Aí tem esses carregamentos. Também não demora, tá? É bem rapidão. Ó, já carregou. Vem pra você selecionar a sua cidade, tá? Ó o tamanho do mapa. Já tô mostrando aqui, que depois não precisa mostrar lá no jogo. Ó, tá vendo? Ó o mapa. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tem 200 e umas cidades. Aí você escolhe e roda aí pelas estradeiras de terra. Vamos deixar aí. Qualquer uma, né, pessoal? Só pra criar o... 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 O perfil, ó. Morais de Almeida. Essa daí. Confirma a seleção. Eu não quero assistir o tutorial. E já vai pra outro carregamento. E aí, pronto. Isso já tá... Finalizou o perfil. Se você fizer todo esse passo a passo, gente... Aí depois você volta. Você adiciona seu caminhão favorito. Você adiciona seu pack de reboque. Seu pack de tráfico. E já era. Simples, prático e fácil. Olha, rapidinho. Pronto. Já estou no jogo, galera. Já estou no jogo, né? Já apareceu aqui. Ó, já liguei o caminhãozão. Pronto, gente. Já estou no jogo. Já estamos com o perfil criado. Já esses monstros estão aqui. Pronto. É só jogar. É só ser feliz. É só você se divertir. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Foi um vídeo bem rápido, mas bem explicadinho. Obrigado pela presença de todos vocês. E não esqueçam. Inscreva-se aqui no canal. Um forte abraço. Até nosso próximo vídeo. O live aqui no canal Cloud Game Oficial. Pessoal, deixa aquele like. E compartilha com seus amigos também. E fui, meus queridos.